Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Como sempre, estou aqui com o meu amigo Fernando Ribeiro, à distância, né, Fernando, por conta da quarentena. Tudo certo, Fernando? Tudo certo, Vini. Preso em casa, mas seguro, pelo menos. Exatamente. E hoje a gente tem uma ilustre visita, entre aspas, podemos dizer assim. A gente está aqui com o Marcelo Lúcio Fernandes, que é pesquisador e colecionador da história do Santos Futebol Clube. Tudo certo, Marcelo? Tudo beleza, Vini. Um abraço para você, para o Fernando. É sempre um prazer participar aí desses podcasts, lives. Falar do Santos sempre é bom. E mandar um grande abraço aí para os seus ouvintes aí, porque eu sou um deles, né? Eu virei fã de vocês aí, desde que vocês começaram. Pô, bacana, bacana ouvir isso, cara. E hoje a gente vai falar um pouco, Marcelo e Fernando, sobre a excursão do Santos de 59, que foi a primeira viagem do Santos para jogar na Europa. Até então o Santos não tinha saído aqui do continente americano. Exatamente, Vini. O Santos, no final da década de 50, já era um time muito em evidência no Brasil e muito em evidência mesmo antes da estreia de Pelé, que começou no Santos em 1956. Além do bicampeonato paulista conquistado em 55 e 56, o time comandado por Lula venceu também o campeonato paulista em 58 e venceu o Rio-São Paulo dias antes de embarcar para essa pioneira excursão para a Europa. Pioneira porque foi a primeira vez que o Peixe atuou no velho continente. O Pelé chega nesta excursão já com status de rei do futebol, pois um ano antes tinha brilhado imensamente na Copa do Mundo, na primeira conquista do futebol brasileiro, conquista mundial do futebol brasileiro, com apenas 17 anos. E o apelido de rei do futebol do Pelé, que foi consagrado com a conquista na Suécia, tinha surgido um pouco antes numa crônica de Nelson Rodrigues na manchete esportiva. O nome da crônica era a realeza de Pelé. E Nelson Rodrigues afirmou isso porque viu o Pelé marcar três gols diante do América, Vini. Legal, e a gente vai colocar essa crônica no nosso Twitter assim que o programa for ao ar, claro. E vale a pena ler, Nelson Rodrigues, um monstro da crônica brasileira. Falando um pouquinho da excursão, pessoal, só vou passar alguns dados rapidamente. O Santos disputou 22 jogos num período de 42 dias. O Marcelo até tem depois uns dados para dar sobre deslocamento em viagens, era uma coisa maluca. E foi a excursão com mais jogos realizados na história do clube. O Santos jogou em nove países e 19 cidades diferentes. Os países visitados foram Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. O Santos fez 78 gols nesses 22 jogos. Não vou me atrever a fazer a média de gols, mas vocês percebem que foram vários gols. E times como o Real Madrid, Inter de Milão, Barcelona e vários outros não foram poupados pelo ataque peixeiro. Foram 13 vitórias, 5 patos, 4 derrotas e dois títulos conquistados. O torneio de Valência e o troféu Tereza Herrera. Marcelo, deixa eu fazer só uma pergunta antes de entrar na excursão em si. Quanto que um clube lucrava ou ganhava em média em uma excursão tão longa assim? A gente tem dados sobre isso? Olha, eu vou falar para vocês do top. Na época que era o Real Madrid recebia em média 40 mil dólares por jogo. O Santos, nessa excursão à Europa, ele recebeu cerca de 1 milhão e 150 mil cruzeiros. Que é equivalente a 4 milhões e 782 mil dólares. Dá uma média de 33 mil dólares por jogo. Tá, estava quase ali com o Real, podemos dizer assim. Justamente. Então, o fato do Santos ter vencido, da seleção brasileira ter sido campeão do mundo em 58. E o fato do Pelé jogar no Santos elevou bastante o valor das cotas do Santos em relação aos outros clubes. E o futebol brasileiro acabou virando uma atração, né? Porque nesse mesmo período que o Santos estava por lá, outros times como o Botafogo, o Corinthians, também estavam em solo europeu jogando e fazendo suas excursões. Tavam. Tem até uma polêmica que os clubes brasileiros ganhavam bastante dinheiro, mas também tinham muitos empresários que faturavam alto com o futebol brasileiro, né? Você vê que havia um clube de Minas Gerais, o Bela Vista, de Sete Lagoas, excursionou em 58 para a Espanha. E como a comunicação na época era muito ruim, eles acabaram divulgando esse jogo como um encontro do campeão brasileiro com o campeão europeu Real Madrid. E os caras na Espanha lotaram o Santiago Bernabéu pensando que iam enfrentar o campeão brasileiro. Imagina, o Bela Vista de Sete Lagoas. E quanto foi o jogo? Foi 2x1 para o Real Madrid e os caras ganharam suados do Bela Vista, o glorioso Bela Vista. Então, acabou sendo um atrativo muito grande para os empresários picaretas, o futebol brasileiro. Muita gente começou a ganhar dinheiro graças à conquista de 58, né? Inclusive, o tal do Bela Vista começou a fazer jogos que começaram a sujar a imagem do futebol brasileiro na Europa. Eles jogaram com o Real Madrid e perderam de 2x1, mas quando enfrentaram o Newcastle na Inglaterra, perderam de 12x1. E a CBD disse na hora para o empresário, mandou um telex para ele lá na hora e falou ó, pode voltar porque vocês estão sujando o nosso nome na Europa. E isso daí foi uma difamação muito grande que aconteceu aí durante um bom tempo. O Santos e o Vasco, quando disputaram a final do Rio-São Paulo, o Santos queria viajar para a Europa como cartaz de campeão brasileiro. Porque as cotas aumentavam mais e o cartaz do Santos era bem maior. E o Vasco não aceitou de maneira nenhuma. O Vasco disse, não, o Santos foi campeão Rio-São Paulo. Não foi campeão brasileiro, né? E os empresários do Santos queriam botar essa pressão em cima dos agentes e eles divulgaram o Santos como campeão brasileiro em solo europeu. E o Mendonça Falcão, que era o presidente da Federação Paulista e mais o presidente da CBD na época, que era o Avelange, eles fizeram de conta que não viram e deixaram rolar, né? Interessante. Sensacional. Vocês perceberam que hoje vai ser uma aula, hein? Uma aula de história. E até para corroborar com o que o Marcelo falou, mais para frente a gente vai trazer um trecho do Jornal dos Esportes falando sobre como o Santos era explorado pelos empresários durante a excursão. Sensacional. Vini, a gira do Santos pelo solo europeu começa em 23 de maio, enfrentando a seleção B da Bulgária, lá em Sófia, na capital búlgara. Santos atuou com Laércio no gol, Pavão, Getúlio e Mourão, Fiote e Afonso depois entrou Pagão, Dorval, Álvaro, Coutinho depois Alfredinho, Pelé e Pepe. Todos eles comandados pelo técnico Lula. A partida terminou em 3x3 com dois gols marcados por Pelé e um gol marcado por Pepe. Marcelo, casa cheia na capital da Bulgária nesse dia? Casa cheia. Foram 50 mil pessoas que lotaram o estádio Levisk, Sófia. Na capital búlgara, né? O Santos ficou hospedado no Hotel Balkan. Tinha mais de 5 mil pessoas na frente do estádio nesse dia para ver o Pelé. Houve pedidos de 200 mil ingressos para esse primeiro jogo. E foi casa cheia nos dois, né? Foram 200 mil pedidos de ingressos e 100 mil pessoas que assistiram os dois primeiros jogos. E foi o Dia da Cultura lá na capital da Bulgária, né, Marcelo? Você trouxe essa informação para a gente. Foi o Dia da Cultura em Sófia. Na verdade, assim, Fernando, a estreia do Santos era para ter sido contra a Internacional de Milão em Milão. O roteiro do Santos, ele estava pré-programado desde fevereiro, né? Incluíam jogos na União Soviética, na Bulgária, na Polônia. E esse roteiro foi mudando conforme o tempo foi passando, né? Para vocês terem uma ideia, o Santos, quando saiu de São Paulo, né? No dia que o Santos embarcou em São Paulo a bordo de um Lockhead Super Constellation da Panair, prefixo PP, PCB, rumo ao Rio de Janeiro, o Santos, a delegação tinha certeza que faria a estreia em Milão, né? E depois chegou em... Durante a viagem, né? O Santos saiu de... Para vocês terem uma ideia da maratona que foi, né? Saiu de São Paulo às 13 da tarde, chegaram no Rio às 2h10, depois chegaram em Salvador às 17h30, Maceió-Lagoas às 19h30 e fizeram uma parada técnica em Recife às 20h20, onde eles enfrentaram o glorioso Santa Cruz de Recife. Venceram por 5x1. Nesse dia, foi o jogo antes da excursão europeia, o embaixador italiano se dirigiu à delegação do Santos e pediu aos diretores do Santos para não jogarem partidas nos países da cortina de ferro. Nos países socialistas. Que pegava muito mal para a delegação do Santos, para as relações exteriores do Brasil. A gente vivia na época de Guerra Fria e a diretoria não levou isso a sério, né? Falaram assim, olha, conversa com o nosso empresário que é ele que decide, a gente não pode decidir nada. E se dependesse da vontade de terceiros, não teria jogado nem na Bulgária, né? Então, esse jogo com a Inter, ele foi remarcado para outro dia, né? Ele era para ter sido o jogo de estreia do Santos em Milão e acabou sendo remarcado para o dia 5 de junho. E apenas 24 horas depois de empatar com a seleção B da Bulgária, o Santos enfrentou a seleção principal da Bulgária. O placar 2x0 para o Santos. Dois dias depois, esse jogo contra a Bulgária foi no dia 24, e pasmem, no dia 26, dois dias depois, o Santos já estava na Bélgica para derrotar o Royal Standard Liège por 1x0. Marcelo, conta um pouquinho para a gente dessas duas partidas que o Santos fez na Bélgica, que num dia o Santos ganhou do Standard Liège e no dia seguinte do campeão belga, o Underleste. Olha, o primeiro jogo em solo belga, no 26 de maio, contra o Standard Liège, eles jogaram no famoso estádio Maurice du Frasme, que é o famoso estádio de Sclessan, que existe até hoje. Não é a mesma arquitetura que eles já derrubaram nesse estádio há muitos anos, mas o local é o mesmo e o nome do estádio é o mesmo. O público foi de 22 mil pessoas, uma renda de 25 mil dólares, gol marcado por Pepe, e aos 84, foi um jogo onde o clima não era dos melhores, estava fazendo um tempo frio, seco, o Santos dobrou a resistência belga no final da partida, foi um jogo difícil, um jogo duro, e um jornalista belga, chamado George Tillman, chamou o Santos pela primeira vez de Harlem Globetrotters do futebol, e afirmou que o seu ataque era o melhor ataque do mundo. Contra o Anderlec, no dia 27 de maio, o Santos venceu por 4x2 no Parque Astrid, que é o estádio do Anderlec, um público de 25 mil pessoas, gols de Pelé aos 8,55, Coutinho aos 46, Pepe de pênalti aos 28, Stockman e Van der Boer. O Santos jogou com camisas brancas, sem forçar, depois dos 4x1, o Santos acabou cedendo um golzinho ali, o Anderlec era o campeão belga, jornalista belga, jornal belga Les Spores não poupou elogios ao Santos, disse que foi uma brilhante demonstração dos jogadores brasileiros que ostentaram a plenitude de sua classe. Foi a melhor apresentação vista desde há muito tempo em solo belga. Então foram duas apresentações muito boas, a primeira nem tanto, mas esse jogo contra o Anderlec, o Anderlec marcou bastante, impressionou bastante o público local, a imprensa local e foi um grande jogo. Até porque o Santos também estava batendo de forma contundente o campeão belga, né Marcelo? Com certeza, essa informação com certeza dá muito crédito à vitória do Santos nessa partida. Três dias depois, olhem só, os dirigentes e os empresários tiveram um pouquinho de piedade dos jogadores santistas e deixaram eles descansar por três dias. O Santos jogou a sua última partida na Bélgica diante do Gantt. O time belga jogou reforçado por alguns outros atletas, coisa que era muito comum e acabou vencendo um time já um pouco cansado do Santos. Como é que foi a festa da torcida, Marcelo, quando acaba essa partida? Olha, os torcedores aí após essa primeira derrota em solo europeu aí invadiram o campo, carregaram os atletas vencedores em triunfo. Foi um, apesar do resultado ter sido negativo, foi um grande resultado, o time do Laganto Asi, o Gantt, que é conhecido no norte da Bélgica como Koninklijic Athletic Associate Gantt. Os clubes belgas eram paradas difíceis nos anos 50, 60. O Real Madrid, inclusive, em 62 foi eliminado, em 62 não, perdão, em 63 foi eliminado por um por um clube belga. O Anderlec eliminou o Real Madrid da Champions League, então os clubes belgas eram, o campeonato belga tinha um nível bem elevado, não é o nível dos clubes italianos, dos grandes ali da época, mas eram clubes difíceis de serem batidos, em casa jogavam jogavam bem, eram equipes agressivas, tinham bons jogadores, tinham grandes jogadores e não era parada fácil não, como muitos pensam hoje, né? E depois da Bélgica, o Santos foi para a Holanda disputar uma partida só contra o Feyenoord, ganhou por 3 a 0, Coutinho, Pagão e Pelé foram para a rede e tenho uma curiosidade sobre o árbitro e o bandeira desse jogo, não é Marcelo? Isso, o Santos venceu esse jogo contra o Feyenoord em um Oster Park estádio em Groningen, não jogou em Rotterdam, não sei por que cargas d'água, resolveram fazer esse amistoso aí fora dos domínios do Feyenoord e esse jogo aí marca a despedida do árbitro holandês Klaas Schieper e um dos bandeirinhas é um personagem que cruzou várias vezes com o Santos Futebol Clube e faz parte da história do futebol brasileiro também. nós temos boas e más lembranças com ele. É o holandês Leo Horn, era um árbitro internacional holandês, considerado o maior árbitro da história da Holanda. Ele é um personagem fantástico, ele era um membro da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial, o irmão dele foi fuzilado durante a Segunda Guerra, agora vocês imaginam, um membro da resistência durante a Segunda Guerra Mundial na Holanda Ocupada. Ele, além de ser judeu, porque ele saía nas ruas, ele não ostentava aquela estrela de judeu no casaco, ele saía sem a estrela. Então, ele já era um membro da resistência porque ele fabricava papéis, documentos falsos com os amigos deles, assaltavam trens, assaltavam bancos e o Leo Horn, ele é um cara muito respeitado na Holanda, ele é muito bem lembrado na Holanda, ele inclusive o pai do Rudy Crow, líbero da Holanda da Laranja Americânica de 74, 78, era amigo do Leo Horn e o pai do Rudy Crow também escondia pessoas na casa dele em Amsterdã. Então, ele tem uma história muito interessante porque assim, o Leo Horn, a primeira vez que ele cruzou o caminho do Santos foi contra o Feyenoord, ele era o bandeirinha desse jogo. Depois, no jogo do Real Madrid, nessa excursão, ele foi o árbitro. Não foi muito bem, havia muitas críticas por parte dos jogadores do Santos. Depois, o Leo apitaria duas sinais de Champions League, uma em 57 e uma em 61. Apitou a Copa do Mundo de 62, foi um dos bandeirinhas na final Brasil-Tchecoslováquia. Apitou a final da Libertadores em Buenos Aires, Santos 3, Penhor ao 0. E depois, ele apitou o primeiro jogo da Libertadores, da final da Libertadores de 64. Ele começou a carreira dele em 1951 e encerrou a carreira dele em 1966. Ele era um grande torcedor do Ajax de Amsterdã, sempre fez parte da direção do Ajax, acompanhava o clube, estava sempre presente no antigo estádio Demir, no estádio nacional de Amsterdã e é um grande personagem do futebol mundial, pouco lembrado na América do Sul. E aí, depois dessa vitória contra o Feyenoord, o Santos foi para a Itália jogar contra a forte Inter de Milão. A partida acabou 3x2 para os donos da casa, o Pelé fez os dois gols do Santos e o Firmani fez os três gols dos italianos. E aí eu te pergunto, Marcelo, como é que foi a reação do público ao ver o Pelé jogando? Olha, o público italiano tinha muita, eles tinham muita ansiedade de ver o Pelé em ação. O Pelé teve na Itália em 1958 na véspera da estreia da Copa do Mundo, o Brasil antes de ir para a Suécia teve alguns jogos ali na Itália contra Combinados, contra Internacional e havia uma expectativa muito grande dos italianos de verem o Pelé em campo. Ele foi o melhor jogador em campo, foi diversas vezes ovacionado pelo público, 50 mil pessoas assistiram esse jogo. Foi uma grande apresentação do Santos, apesar do resultado não ter sido favorável a nós, mas foi uma grande apresentação. Verdade. E só para voltar um pouquinho, o jogo contra o Feyenoord foi no dia 3 de junho na Holanda, o Santos dia 5 de junho jogou na Itália e nos dias 6 e 7 de junho o Santos já estava jogando contra times alemães. No dia 6 jogou contra o Fortuna do Seudorf, ganhou por 6x4 e no dia 7, no dia seguinte empatou em 3x3 com o Nuremberg. O que você pode falar desses dois encontros, Marcelo? Olha, no 6 de junho venceu de 6x4 do Fortuna do Seudorf no Rheinstadion em Düsseldorf, foi um sábado, público de 15 mil pessoas. Nesse time do Fortuna do Seudorf tem dois personagens interessantes. O primeiro é o Jupp Derval, conhecido como Caracol Prateado, que foi treinador da seleção alemã no início dos anos 80, foi campeão europeu em 1980 com a seleção alemã. E o outro era o Juskoviak, o zagueiro alemão foi o primeiro jogador alemão expulso no pós-guerra. Ele foi expulso de uma partida na Copa do Mundo em 58 e ele tinha um apelido de Martelo, o Juskoviak, era um jogador bastante duro, bastante agressivo. Imagina porque o apelido, né? É, o Martelo. Martelo, Caracol Prateado, ótimos apelidos, viu? Ótimos apelidos. E o Jupp Derval, ele esteve no comando da seleção alemã de 1980-84, foi campeão europeu com a Alemanha em 80, foi vice-campeão mundial em 82 na Espanha, né? E foi uma ótima estreia do Santos, né? Você estrear em solo alemão e vencer no Fortuna do Seudorf, que era uma pedreira por 6x4, foi uma ótima estreia, um ótimo resultado. E depois, contra o Nuremberg, eles jogaram no Paro Esportivo Zabo, que era um estádio pequeno que ficava nas redondezas de Nuremberg. Eu, por acaso, estive lá, a caça desse estádio. É um bairro residencial. Os alemães, para você ter uma ideia, o estádio foi destruído há muitos anos, mas você vai lá na rua, onde havia o estádio, tem lá uma placa que o FC Nuremberg colocou lá no jardim onde estava o estádio, contando a história toda daquele estádio que foi a casa do Nuremberg durante décadas. Muito bacana. E esse jogo teve um público de 35 mil pessoas. O Santos empatou em 3x3, Dorval aos 16, Afonso em 22 e Pepe aos 58. Max Morlock fez um dos gols do Nuremberg. O Max Morlock foi um dos heróis da Alemanha de 54, que venceu a poderosa Hungria em 54. E um detalhe curioso, que pouca gente sabe, na excursão europeia do Santos, e mesmo na excursão sul-americana no início de 59, o capitão do Santos era o Ramiro Valente. Ramiro Valente era o capitão do time do Santos. E quando o Ramiro Valente estava ausente, não podia jogar, quem era o capitão no lugar dele era o Álvaro Valente, o irmão dele. Então, toda vez que o Santos recebia um toroféu, uma traça, quem ia lá receber era o Ramiro ou o Álvaro. A gente, para identificar isso aí junto com o pessoal da Sofis, a gente tinha uma grande dúvida, porque a gente tem muitas fotos aí de times posados e a gente ficava na dúvida quem que era o capitão do Santos. Porque se você ver fotos do time do Santos durante toda a década de 50, 60, você não vê um jogador usando uma braçadeira de capitão. Então, a maneira que nós usamos para descobrir, o método que a gente usou para descobrir quem eram os capitães do Santos nesses jogos internacionais, era ver quem estava na foto do time posado segurando a flâmula. Porque o capitão sempre ficava com a flâmula na mão. Ele trocava depois da foto. Fazia a foto do time posado, ia lá e trocava com o capitão do time adversário. Então, nós podemos identificar vários capitães durante vários jogos internacionais dos anos 60 graças a essa técnica. Perfeito, cara. E que trabalho de pesquisa absurdo, né? E até, pessoal, para confirmar o que a gente estava falando sobre o trabalho dos empresários, como a gente tinha dito, o Santos jogou dia 3, 5, 6 e 7 e depois desse jogo contra o Nuremberg o Santos foi para a Suíça jogar contra o Cervete. Porém, antes disso, no dia 9, o Santos jogou dia 9 contra o Cervete. E no mesmo dia, no dia 9, o Jornal dos Esportes levou uma matéria destruindo o trato dos empresários com o time do Santos. Eu vou ler agora uns trechos só para a gente ter ideia do que estava sendo feito. O título o título da matéria é Pão da Miséria Estão Fazendo o Diabo com o Santos hoje o quarto jogo consecutivo. A matéria entra assim Como nos velhos tempos do circo ciganos, vai para seis dias seguidos que o Santos anda de cidade em cidade na Europa exibindo a troco de magros dólares os seus trapezistas famosos. A peregrinação é longa, não chegou ainda nem a metade. Apesar disto o Tim como era escrito na época o português era sensacional antigamente já não tem se aguentado em pé. E aí ele ele segue dizendo assim De quem a culpa pergunta-se dos empresários inescrupulosos caftens da bola que compram os espetáculos no barato ou incautos dirigentes com vocação de bota sete léguas que os vendem ou os barganha pela mísera aventura de atravessarem o Atlântico. E no final ele fecha de uma maneira que eu achei muito pesada. Entre outras críticas ele diz assim Embrulha e manda O roteiro do Santos já estava preparado e aprovado quando o quadro embarcou nesta canoa Não houve segredo nem golpe Jogos não haveriam de faltar Na ânsia de tomar o avião os administradores de Vila Belmiro esqueceram de fazer as contas das horas que deveriam descansar Deu no que deu E aí também vale dizer aqui que o o valor que o Santos estava jogando bate com o que o Marcelo trouxe pra gente e eles já falavam do Pelé que o Pelé mesmo com tão pouca idade já era o melhor jogador do mundo pra eles e eles até listam outros jogadores como o de Stefano Angelino Billy Wright entre outros Era só pra vocês terem uma ideia de como é que a imprensa estava enxergando essa maratona do Santos Olha Vini tem uma matéria também do Manchete Esportiva que eu mandei pro Fernando que eles também fizeram duras críticas a essa excursão chamaram a excursão do Santos de roteiro da morte ou triângulo da morte e eles foram duramente criticados o Santos durante várias excursões sofreu ameaças do Conselho Nacional de Disciplina que ficava em cima do Santos pedindo 48 horas de repouso entre um jogo e o outro o Santos aconteceu jogos que teve que assinou compromissos de jogar determinados amistosos e não pôde cumprir por obrigação do CND que impôs repouso e descanso em 63 deveria ter jogado com o espanhol de Barcelona na Espanha e não pôde jogar esse jogo teve que enfrentar o Barcelona era um torneio um quadrangular em vez de disputar a semifinal foi logo pra final porque não deixaram jogar esse esse jogo e teve um outro jogo em Wolfsburg no ano seguinte em que o Santos teve que trocar os jogadores jogaram com camisas trocadas o Pereira jogou com a camisa 2 o Coutinho jogou com a camisa 3 e esse jogo foi considerado um jogo de caráter de treino eles divulgaram pra imprensa brasileira que era um jogo treino mas na verdade o estágio tava lotado o público foi lá ver o Santos os jogadores só trocaram a camisa e Vini como dormir é para os fracos e descansar era para os mais fracos ainda o Santos continuou a sua batalha europeia como você disse no dia 9 de junho o Santos bateu o Cervete da Suíça por 4x1 com destaque para os dois gols de Pepe e dois dias depois já estava enfrentando uma seleção de Hamburgo seleção organizada pela cidade de Hamburgo e o Santos ganhou por 6x0 essa partida apenas dois dias depois de ganhar na Suíça o Santos ganhava também em Hamburgo na Alemanha tem alguma informação desse jogo Marcelo em Hamburgo? temos temos esse jogo foi disputado no dia 11 de junho o Santos venceu de 6x0 o Combination House Hamburger Oberliga Vereine Combinado Alternair FC von 1893 Bergdorf 85V e SC Concordia von 1907 um nome bem pequenininho bem básico para os amigos entenderem os alemães eu costumo dizer para minha filha que é fluentíssimo em alemão eu falo para ela nossa essa frase de 3km é o que? isso aqui é apenas uma vírgula eu fico assombrado com a riqueza da língua alemã e o Santos venceu esse jogo no estádio Milentor numa quinta-feira às 19h da noite um público de 20 mil pessoas o jornal Build de Hamburgo sob o título Fantástico Futebol de Bruxaria disse que os brasileiros fazem com os pés aquilo que os artes fazem com as mãos desenham arabescos como aqueles que se veem em um lampião japonês mas desenham com naturalidade convicção e certeza o Santos venceu bem a imprensa alemã ficou maravilhada com o espetáculo que o Santos fez em campo após a goleada os atletas do Hamburgo e do Santos foram confraternizar juntos num banquete em Hepperbahn é um bairro de intensa vida noturna em Hamburgo e mesmo depois da balada em Hamburgo dois dias depois estava novamente o Santos para jogar em solo alemão vou até pedir ajuda aqui para o Marcelo é seleção de Niedersachsen é assim que pronuncia Marcelo isso é a seleção de Niedersachsen que abaixa a Saxônia o Santos enfiou 7x1 nesse combinado com Pelé marcando 3 Pepe marcando 1 Álvaro marcando 2 e Alfredinho completando o marcador essa seleção foi constituída por atletas de quais equipes Marcelo olha nessa seleção foi eles juntaram jogadores do Hanover 96 e do Wolfsburg e do Will Osnambruc e do TSV Eintracht Braunschweig e do VIV Hildenschein e do SV Eintracht Norden então nem me atrevo a falar você vê eles tiveram que pegar jogadores de 5 ou 6 clubes diferentes para peitar o Santos e tomaram 7x1 e tomaram 7x1 e imagino que nessa balada que eles foram depois do jogo contra a seleção de Hamburgo tenham tomado uma cerveja alemã com certeza imagina as baladas naquela época imagina o Pelé e companhia na noite alemã naquela época não havia tantos paparazzis igual tem hoje não não tinha não tinha instagram para ficar perdendo tempo era era tudo na moita e a cada e a cada 48 horas o Santos fazia a mesma coisa em Saulo Europeu goleada dois dias depois de enfiar 7x1 na seleção da Baixa Saxônia o Santos foi a Holanda enfrentar o Winsched Futebol Clube que hoje em dia que hoje em dia é o time do Twente e 5x0 para o Santos mesmo com pouco descanso a sanha goleadora de Pelé estava a toda marcou três gols nessa partida Coutinho e Dorval completaram o marcador dois apenas dois dias depois dessa vitória em Sked na Holanda o Santos foi para talvez o seu maior desafio em solo europeu no dia 17 de junho com muito pouco descanso o Santos foi enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabeu Real Madrid campeão atual campeão europeu aquela monta e a equipe do Santos formou com Lala no gol Pavão Getúlio e Dalmo Ramiro e Zito Dorval Álvaro depois Afonso Pagão depois Coutinho Pelé e Pepe treinados todos pelo técnico Lula o Real Madrid atuou com o seu grande time formado por Peraça Luce Marquitos depois Atienza Santa Maria e Casado Santi Esteban e Ruiz Gento Matheus depois Puskas Del Sol Ganza e o grande de Stefano Marcelo essa foi talvez a partida mais relevante do Santos nessa excursão olha essa talvez tenha sido tinha tudo para ser o principal jogo de toda a excursão porque esse jogo era muito esperado Pelé de Stefano há muito tempo a torcida espanhola queria ver os dois frente a frente e o Real Madrid de bobo não tinha nada o Real Madrid eles tinham cismas com os sul-americanos eles levaram uma surra de 6x1 do Independiente de Buenos Aires em casa no início dos anos 50 perderam o torneio de Paris em 57 para o Vasco da Gama foi um quebra-pau enorme e toda vez que o Real enfrentava um clube brasileiro uma equipe brasileira eles ficavam sempre com o pé atrás e eles arranjaram esse jogo com o Santos em casa porque eles sabiam que nos domínios deles eles eram quase imbatíveis esse time do Real Madrid fez história foi o primeiro clube campeão do mundo em 1960 contra o Penharol tinha uma verdadeira seleção em campo um dos jogadores inclusive do Real Madrid o Gainza foi emprestado do Atlético de Madrid e esse jogo teve um caráter festivo porque o Miguel Munhoz o antigo capitão do Real Madrid ele tinha se aposentado e ele em seguida ele se tornaria treinador do Real Madrid um dos grandes treinadores da história do futebol espanhol e infelizmente esse jogo o Santos estava muito cansado o Lala mesmo disse que às vezes eles entravam em campo comiam uma caixa de maçã antes de entrar em campo se alimentavam mal dormiam mal entre uma viagem e outra e foi um jogo que aconteceu tudo errado com o Santos até seu Pepe levou uma garrafada na cabeça sem querer o torcedor espanhol mirou a garrafa de Coca-Cola ou de vinho não sei o que foi na cabeça do Bandeira e seu Pepe estava ali na ponta dando bobeira e acabou acertando o coitado do seu Pepe que acabou desmaiando em Camper e era para ser o jogo do século então esse jogo teve grandes consequências anos depois porque depois que o Real Madrid venceu o Santos eles nunca mais aceitaram enfrentar o Santos e esses Santos eram grandes Santos mas não era o Santos de Pelé o Santos passou a ser o Santos de Pelé quando formou o Quinteto Mágico Mauro Ramos veio para o Santos Gilmar veio ali era o Santos de Pelé ali por enquanto eram grandes Santos eram grandes Santos depois que o Santos formou um esquadrão poderosíssimo o Real Madrid estava já numa linha para baixo estava caindo de produção porque o time já estava bastante envelhecido já e eles sabiam que eles não tinham um time para enfrentar o Santos para topar o Santos eles fugiram durante anos infelizmente para nós mas em 96 eles não conseguiram fugir e perderam em plena Vila Belmiro que é o registro foi a vingança foi a nossa vingança exato eu queria que você falasse um pouco do nosso amigo juiz Léo Horn o que ele aprontou nesse jogo o Léo Horn não foi bem nesse jogo não ele teve uma participação muito ruim deixou de marcar um pênalti para o Santos a polícia espanhola entrou em campo na garrafada do Pepe amarrou muito o jogo ele foi um árbitro muito caseiro ele sabia do poder do Real Madrid do Santiago Bernabéu que era o presidente do Real Madrid na época era um personagem poderosíssimo porque o Santiago Bernabéu era tão influente tão poderoso que ele teve que criar o Mundial Interclubes para coroar o clube dele foi uma insistência muito grande da parte do Santiago Bernabéu em criar a Copa Intercontinental em 1960 porque ele não admitia que o clube dele fosse campeão europeu todo ano e que sempre alguém dizia assim vocês são os melhores da Europa mas ó América do Sul tem lá o Vascão tem lá o Santos tem lá o Boca tem lá o River e eu acho que isso aí foi remoendo ele enquanto ele não mexeu os pauzinhos dele para criar essa competição em colaboração com os presidentes das federações sul-americanas e europeias porque quem organiza competições de clubes até o ano de 2004 sempre foram as federações continentais nesse caso a UEFA e a Comebol então eles se organizaram os presidentes durante a Copa de 58 das duas federações e resolveram criar essa competição em 1960 por pressão do Santiago Bernabéu que queria porque queria ver o clube dele coroado como campeão do mundo o Jornal dos Esportes brasileiro levou as suas páginas que o Santos fez muito bonito em Madrid apesar da derrota inclusive saindo aplaudido pela torcida merengue o Real Madrid queria muito contratar depois do sucesso na Copa do Mundo de 58 Didi e Pelé mas para nossa sorte apenas Didi seguiu o caminho de Madrid dois dias depois da derrota em Madrid o Santos estava em Lisboa para enfrentar a equipe do Sporting local dois a dois no placar com Oswaldinho e Pelé marcando os gols do Santos Oswaldinho contra Oswaldinho contra verdade verdade e dois dias depois o Santos estava novamente em solo espanhol para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro na disputa pelo tradicionalíssimo troféu Tereza Herrera nessa partida o Santos já entrou com Lala Pavão depois Formiga Getúlio Mourão Ramiro Isito Dorval depois Alfredinho Jair Rosa Pinto depois Álvaro Afonso depois Coutinho Pelé e Pepe e o grande Botafogo que naquele dia não foi páreo para o Santos atuou com Hernani no gol Tomé e Ayrton depois entrou Pampolini Chicão Borges e Newton Santos Garrincha Didi Paulo Valentim Valdir e Mário Jorge Lobo Zagallo 40 mil pessoas assistiram a vitória do Santos por 4x1 sobre o Botafogo Pepe abriu o placar Pelé Coutinho e novamente Pepe marcaram os quatro gols santistas Zagallo fez o gol de honra dos botafoguenses Marcelo Santos e Botafogo era o maior clássico do Brasil àquela altura ganhar de 4x1 do Botafogo em solo espanhol foi uma das maiores atuações do Santos nessa excursão? Foi foi uma das maiores atuações do Santos e eu acho que talvez tenha sido realmente a melhor atuação do Santos porque o Botafogo junto com o Santos eram as bases das seleções campeões do mundo de 58 e 62 o Botafogo do Rio era convidado de honra todos os anos de Barcelona e Real Madrid para se apresentarem nesses estádios na Europa todos os anos viajavam um mês dois meses no continente europeu então o Botafogo tinha um cartaz muito grande e esse jogo foi uma apresentação espetacular do Santos porque dizem os jogadores na época que no final do jogo a torcida espanhola tiraram os lencinhos brancos do bolso e abanaram os lenços no final do espetáculo assim como fazem ou faziam nas touradas então quem esteve presente disse que foi um grande jogo foi um jogo espetacular uma das maiores apresentações de todos os tempos do Santos fora do Brasil sensacional e essa foi a primeira partida entre clubes brasileiros disputada na Europa os santistas foram festejados pelos torcedores da cidade de La Corunha após a vitória e a conquista do troféu Tereza Herrera e quem já foi ao memorial das conquistas pode ir lá conferir um belíssimo troféu que é o troféu Tereza Herrera e só pra gente trazer um pouquinho mais de informação aqui Tereza Herrera quem é Tereza Herrera eu já me perguntei já tive também essa dúvida Tereza Margarita Herrera e Poçada nasceu em La Corunha em 10 de novembro de 1712 teve uma vida muito difícil sua mãe ficou viúva e com 10 filhos 7 dos quais morreram ainda jovens na adolescência saiu de casa para doar sua vida em prol dos mais desfavorecidos em 1789 a Tereza Herrera doou sua propriedade para a igreja de Nossa Senhora das Dores para realizar o seu antigo objetivo de fundar um hospital de caridade na cidade o que seria anos mais tarde concretizado em 1946 surgiu a ideia de realizar um torneio anual como forma de arrecadar fundos para os desfavorecidos da cidade de La Corunha e aí está a explicação de quem foi a grande Tereza Herrera que deu nome ao troféu maravilhoso que o Santos trouxe dessa excursão europeia boa Fernando e nesse dia esse jogo foi realizado dia 21 de junho era para ser o jogo contra o Milan que o Marcelo comentou anteriormente que seria pelo Tereza Herrera e três dias depois o Santos já estava em solo espanhol para enfrentar o Valencia e a Inter de Milão foi um triangular o torneio de Valencia o primeiro jogo o Santos empatou com os donos da casa por 4x4 e dois dias depois enfiou 7x1 na Inter de Milão consequentemente conquistando o título desse triangular Marcelo eu queria que você falasse um pouquinho dessa partida também do jogo contra a Inter olha o jogo contra a Inter foi disputado numa sexta-feira no estádio Mestalha em Valencia o árbitro era o Ortiz de Mendivil um espanhol que apitou o último jogo do Santos de Pelé em solo europeu em 74 foi uma grande vitória do Santos contra a Internacional que tinha um timaço Angelilo que era o capitão da Inter era um dos argentinos que fugiram da Argentina no final dos anos 50 para jogarem no futebol italiano Angelilo Sivori que eram os três atacantes da seleção argentina a federação argentina não autorizava a transferência deles para o futebol europeu e eles fugiram para a Itália o Angelino foi para a Inter o Másquio foi para a Fiorentina e o Sivori foi um grande ídolo da Juventus foi bola de ouro em 1960 pela Juventus tinha uma grande seleção um grande time a Inter e eu fico em dúvida se esse jogo contra a Inter foi a maior apresentação do Santos ou 4x1 contra o Botafogo eu acho que a imprensa europeia ficou muito mais chocada com esse resultado contra a Inter do que os 4x1 contra o Botafogo porque o time da Inter era muito respeitado era um grande clube tinham grandes jogadores e boa parte desses jogadores enfrenta o Santos durante muito tempo o Guarneri mesmo o zagueiro lateral direito enfrentou o Santos várias vezes durante os anos 60 o próprio Angelino perderam bastante foi um grande jogo e 3 dias depois outra apresentação de gala outra exibição de gala o Santos foi a Barcelona e meteu 5x1 nos donos da casa o Barcelona não estava com o seu time na totalidade mas mesmo assim tinha nomes como Coxes Evaristo entre outros craques o Santos não teve tanta dificuldade assim fez 5x1 e alinhou com Lala Pavão depois Formiga Getúlio e Mourão Ramiro e Zito Dorval depois Alfredinho Jair Rosa Pinto depois Álvaro Coutinho Pelé depois Afolcinho e Pepe para vocês terem uma ideia o Santos nessa partida fez 4 substituições ou seja o time já começava já começava não já tinha dado sinais de cansaço e conforme o tempo ia passando esse cansaço aumentava mesmo assim o Santos foi lá meteu 5x1 o Barcelona era o campeão espanhol e eu queria quero a palavra do Marcelo sobre essa partida olha esse também foi outro grande jogo do Santos campeonou 40 mil pessoas o Barcelona estava desfalcado do treinador Heleno Herrera e do Ladislau Kubala o húngaro que estavam reforçando a seleção espanhola contra a Polônia em Katowice um jogo internacional da seleção espanhola mas é como você falou Vini o Barcelona que estava em campo não era nenhum misto você tinha ali os húngaros o Coxes e o Xibor finalistas da Copa de 54 contra a Alemanha tinha o Evaristo de Macedo que era um centroavante um atacante muito renomado na Europa muito respeitado tinha o Uruguai e o Vila Verde então de bobo eles não tinham nada era um baita de um time inclusive esse trio de ataque Coxes, Evaristo e Xibor não era não era café pequeno não inclusive o Coxes que era o um dos maiores jogadores da história do futebol diz a lenda que ele foi um dos maiores se não o maior cabeceador da história do futebol mundial esse cara quando você cruzava uma bola pra ele na área de 10 cruzamentos que você fazia pra eles 9 tinha que entrar pra dentro 9 era barbante e era um baita de um time sim eu fico me perguntando se não foi aí que o Barcelona ficou com raiva do Santos e pra anos depois descontar essa goleada a culpa desse povo aí talvez um a zero ficasse melhor um a zero gol do Pelé tranquilo mas tudo bem a gente vai subir agora declarações do Lala do Pepe e do Coutinho sobre essa partida contra o Barcelona que eles deram uma entrevista pra Santos TV anos atrás falar sobre essa partida é muito simples porque foi uma das partidas memoráveis que o Santos atuou nos campos da Europa principalmente contra o Barcelona foi uma vitória maravilhosa de 5 a 1 contra uma equipe onde era considerada uma das maiores equipes da Europa Real Madrid Barcelona e Internacional de Milan eram as equipes de primeiro nível da Europa e o Santos numa tarde maravilhosa conseguiu um placar de 5 a 1 contra um ataque que eu me lembro muito bem onde tinham diversos jogadores de nível mundial entre eles dois magiares da Hungria Cox Centro Abante e um ponto esquerdo Cibor Cibor na ponta esquerda não podia equiparar um Pepe Pepe a maravilha do mundo na época nós não fomos lá exclusivamente para jogar com o Barcelona encontramos o Barcelona no caminho na volta tínhamos jogado na Alemanha na Bélgica e sabíamos que o Barcelona era um time forte eles tinham uma equipe muito forte cultos estrangeiros não é Adão? tinha muito estrangeiro na equipe do Barcelona e das equipes que nós estávamos jogando na excursão era uma das mais fortes que nós enfrentamos no entanto foi um dos jogos mais fáceis que nós ganhamos bom ouvir essas figuras que marcaram época com a camisa do Santos e depois desse jogo contra o Barcelona que foi no dia 29 de junho o Santos no dia seguinte já estava em Gênova na Itália para enfrentar os donos da casa e ganhar por 4x2 e o detalhe desse jogo Marcelo era o Pelé o Pelé não estava com 100% da sua forma mas mesmo assim entrou em campo é o Pelé ele não estava em forma nesse jogo já estava mostrando o desgaste de todos esses jogos de todos esses dias fora de casa e o Lula ele tentou ali não colocar ele em campo o Pelé já entrou em campo contundido o Lula falou faz uma jogadinha qualquer aí vai enrolando em campo daqui a pouco eu tiro você quando o Lula ameaçou tirar o Pelé em campo começou um motim no estádio os caras começaram a quebrar tudo dentro do estádio e a direção do Gênova chamou os dirigentes do Santos e falou se vocês tirarem o homem de campo vai morrer muita gente aqui a gente não pode garantir a segurança de vocês eles já estão quebrando tudo lá em cima e se eles vieram aqui para baixo a gente não pode garantir que vocês saiam daqui com vida e o glorioso Luiz Alonso Pérez nem titubeou deixou o homem em campo e vamos lá fica aí vamos terminar vivos essa excursão melhor né e é verdade além disso Marcelo você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira tinha contratualmente também algumas exigências para o Pelé jogar e além dessa pressão do público também tinha encontrado alguns jogos que o Santos com o time completo ganharia um cachê a mais do que se tivesse desfalcado é verdade Vini o Santos o Santos recebia 30 mil dólares nesses jogos aí mas se o Pelé não entrasse em campo caia pela metade metade desse valor aí 15 mil dólares é o que o Botafogo recebia o Santos sem o Pelé era igual um Botafogo então havia uma grande responsabilidade uma pressão muito grande do Pelé estar presente nesses jogos em todos esses jogos porque era muito dinheiro que estava em jogo e ele tinha que se sacrificar ele tinha que jogar de qualquer jeito perfeito e só para vocês terem uma ideia essa excursão começou em maio a gente já chegou agora no dia 2 de julho o Santos foi até a Áustria enfrentar os donos da casa do Wiener Sport Club falei certo Marcelo? falou é o Wiener Sport Club isso mesmo foi em Viena e o Santos perdeu por 3 a 0 perdeu por 3 a 0 o grande clube da capital era o Rápido o Rápido de Viena era um era um grande esquadrão aí de Viena o Viena era o segundo segundo clube ali da cidade esse jogo aí teve um público de 40 mil pessoas o Coutinho foi expulso junto com o Olanski teve um quebra-pau enorme no estádio nesse dia foi um jogo duro um jogo violento a torcida derrubou a Lambrada ameaçaram entrar em campo foi uma bagunça terrível e no final do jogo para mostrar que aquilo tudo era era tudo era um amistoso eram os jogadores do Santos foram convidados a jantar com os austríacos no final da noite e acabaram jantando juntos saíram juntos e acabou tudo em festa menos mal e três dias depois no último jogo dessa gira o Santos foi a Sevilha voltou para a Espanha foi jogar em Sevilha contra o Betis os donos da casa e empatou por 2x2 gols do Pelé e Pepe ufa cansei só de falar olha quanto jogo cara acho que vale registrar derrotas vitórias empates e tudo mais mas a impressão que o Santos deixou para o público europeu não é Marcelo? é o Santos é como eu sempre digo como eu eu vejo muitas publicações estrangeiras sobre o Santos da época o Santos não era só um clube de futebol o Santos era o embaixador mundial do futebol e o Brasil estava na crista da onda campeão do mundo em 58 o Pelé todo mundo queria ver o Santos o Santos onde chegava parava tudo então foram momentos espetaculares na história do nosso clube foi uma grande excursão eu acho que foi muito positiva até as derrotas foram positivas para o Santos você vê ficaram 44 dias fora de casa disputaram 22 jogos percorreram 30.733 km então foi uma saga não foi fácil então dali pra frente quem continuou no Santos já sabia o que aguardava eles você dormia pouco se alimentava mal era jogo dia sim dia não e era uma maratona e Marcelo essa excursão também marcou a despedida dos irmãos Álvaro e Ramiro Valente exato eles dois foram contratados pelo Atlético de Madrid e o Ramiro e o Álvaro o Vavá depois jogariam com eles depois da Copa também o Vavá inclusive foi antes deles pro Atlético de Madrid e depois o Ramiro e o Álvaro foram pra lá no Valência estavam o Walter Marciano e o Joel ponta direita do Flamengo o Didi estava no Real Madrid então havia aí uma legião brasileira invadindo o futebol espanhol e o Ramiro voltaria depois voltaria depois ao Santos aí em 64 mas ele nunca mais conseguiu jogar e se firmar no Santos como como no início dos anos 50 que ele é o capitão do time tinha uma moral muito grande no time do Santos e é o capitão mais antigo do Santos que ainda está vivo Ramiro Valente mora no Rio de Janeiro sensacional A delegação santista que participou dessa epopeia europeia foi chefiada por Atier Jorge Curi e Modesto Roma que eram presidente e vice do clube partiram também o administrador Ciro Costa os médicos Hermindo Dalló Salerno e Leonardo de Bona o empresário oficial que era Roberto Fauslegier é assim ou Fauslegier que fala Marcelo Fauslegier se for francês é Fauslegier é verdade é que tem um SZ me confundiu o treinador o grande Luiz Alonso Pérez o Lula o massagista também famoso Macedo os jornalistas que acompanharam essa excursão foram Antônio Guenaga e José Dias Herrera de A Tribuna repórter e repórter fotográfico como convidados seguiram também Gil Fredo Santini um dos proprietários do jornal Tribuna de Santos e o empresário Carlos Caldeira Filho o elenco que participou dessa excursão foi Laércio goleiro Afonso Alfredo Álvaro Coutinho Dalmo Dorval Pelé Getúlio Jair Rosa Pinto Zito Lala Pepe Mourão Pagão Feijó Ramiro Fiote e Pavão Pelé marcou 28 gols nessa excursão Pepe marcou 20 Coutinho marcou 12 Dorval marcou 7 Afonso Afonso marcou 3 Pagão e Álvaro cada um marcaram 2 gols Alfredinho e Pavão cada um marcou 1 gol e tivemos ainda 2 gols contra marcados por jogadores de outras equipes a favor do Santos vire acho que era isso acho que a gente conseguiu resumir bem tudo o que aconteceu naquele período o Marcelo trouxe informações brilhantes coisas que tenho certeza que muita gente não sabia e é exatamente isso que a gente quer fazer quando a gente vem gravar trazer lógico relembrar as histórias do Santos que todo mundo já sabe mas trazer alguns outros detalhes que nem todos tem ciência do que aconteceu e aí Fernando eu queria perguntar pra você antes dos destaques finais se você tem uma dica cultural pra essa semana rapaz eu tenho uma dica de livro sensacional e eu tenho certeza que o Marcelo concorda comigo a minha dica eu acho que as pessoas precisam procurar precisam buscar esse livro que ele é fantástico Santos Futebol Clube o maior espetáculo da terra as viagens inesquecíveis do maior time de todos os tempos esse livro compila com riqueza de detalhes informações e fotos todas as excursões do Santos pelo mundo e foi escrito Vini por nada mais nada menos do que Marcelo Lúcio Fernandes em companhia do grande Odir Cunha bacana esse está bem recomendado é da editora 11 cultural viu Vini verdade bom 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 frisar isso e a minha dica eu vou fazer uma dica de podcast aqui de novo vou sugerir a vocês convidar vocês a ouvir o podcast Sportpedia é um podcast que traz informações históricas sobre o esporte em geral é do meu grande amigo Virgílio Neto e sempre tem coisa boa pingando no seu feed Marcelo queria que você primeiro agradecer pela sua presença foi enriquecedor tomara que você volte mais vezes trazendo histórias e queria o seu destaque final também olha foi um prazer falar com vocês acho que é sempre prazeroso é sempre enriquecedor falar sobre o Santos futebol clube sobre a história do clube eu costumo comentar com o pessoal lá da Sofis que a única coisa boa que essa pandemia trouxe foi que todos pararam para relembrar a história do Santos vários blogs vários sites vários grupos vários jornalistas então durante a pandemia a gente está vivendo um momento glorioso de resgate histórico do Santos futebol clube é claro que para vocês não porque vocês já já nasceram com essa veia histórica o trabalho de vocês já é um trabalho histórico o da Sofis também mas é muito gratificante saber que várias pessoas vários profissionais do jornalismo destacaram e a fundo nesses dois meses a história do Santos futebol clube isso é muito prazeroso e espero que quando o futebol voltar agora as pessoas não esqueçam da história do Santos porque o maior patrimônio que nós temos é a nossa história e você não pode deixar isso numa gaveta guardado e simplesmente ignorar os feitos que esse clube fez em toda a sua história perfeito eu não poderia concordar mais com essas palavras e tenho certeza que principalmente o pessoal da Sofis e outros pesquisadores e historiadores não vão deixar essa peteca cair Fernando alguma palavra final alguma consideração um agradecimento imenso a você Vini e bem maior ao Marcelo prazer porque é visita pra mim é uma diversão se vocês quiserem me chamar todo mês pra gente fazer um flashback de uma excursão de um jogo vocês só falam comigo que eu topo na hora vocês são de casa são da família eu topo pra ontem queria muito falar da excursão depois a gente fala pra África porque tem muita gente tem muita pessoa que quer revisitar a história dizendo que o Santos não parou guerra essas coisas então vamos colocar aqui tintim por tintim para esses negacionistas com certeza tem que passar isso alíquo porque assim a maioria que critica não conhece os fatos ou então a inveja dos clubes da capital que não admitem isso exatamente valeu pessoal agradeço vocês muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau